Maju! Oi! Oi! Dá oi pessoal! Pessoal, hoje vamos mostrar pra vocês uma receitinha, tá? Que a Maju vai fazer, e o papai e a mamãe. É uma receita de pudim de leite, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês os ingredientes, tá bom? E é isso, vamos lá? Vamos lá Maju! É isso mesmo galera, vamos fazer um pudim de leite, e os ingredientes são eles. Três ovos, uma xícara de açúcar, 600 ml de leite, uma lata de leite condensado, moça e 3 quartos de água. E a nossa ajudante, Maju! Então, panela, a gente coloca açúcar, aí agora a gente vai começar a derreter no açúcar, até virar um caramelo. Galera, já começou a derreter um pouquinho, tá? É nessa textura que vai começar a derreter, não pode parar de mexer pra não queimar. Olha como é que já tá. Quando tiver nessa textura, vocês já podem acrescentar o 3 quartos de água, tá? Já esquentei a água 30 segundos no micro-ondas, pra poder não dar um vapor muito grande. E coloca, tá bom? Coloquei a água, tá? Não precisa mexer, pode deixar aqui 5 minutinhos, tá? E essa água vai evaporar... No fogo baixo. No fogo baixo, isso. Essa água vai evaporar e a nossa calda vai ficar bem grossa. Quando começar a ferver assim, aí vocês já podem desligar, tá? E agora, vamos virar na forma. Galera, agora é só virar na forma. A calda tá aqui. Aí dá uma viradinha assim, espalha bem, volta. Tá? E bota ela pra esfriar, enquanto isso a gente prepara o restante, beleza? Nossa cozinheira profissional. Né, Maju? Sim. Maju, coloca o ovo pra gente dentro do liquidificador. Isso, isso. Ó, que isso, hein? Irru! Colocamos o ovo. O leite condensado. Olha, Maju ajudando. Ui, delícia! E aí, cozinheira? Não vai comer, não? Galera, agora a gente vai colocar o leite. E é duas medidas dessa latinha, tá? Só colocar o leite aqui dentro. Ou da caixinha. E virar, ou da caixinha. Colocamos o leite, primeira. E a segunda. A Maju tá aqui. Doidinha pra colocar o dedo aqui dentro. Mas não pode, né, filho? Fala assim, não, 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 não. O pai colocou a mão aqui em cima e a Maju vai. Ó! 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 Aí, galera, bate bem. Igual a Maju tá aqui olhando. Bate muito bem. Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois, dois mil anos depois. Galera, depois de cinco minutos na velocidade dois, tá? Aí vocês desligam. Batemos bastante pra não ficar com gosto de ovo, tá? Enquanto isso, o palmeiras não tem. Pronto, galera. Ficou assim. Agora vamos virar na nossa calda, tá? Nossa calda tá bem durinha já. Beleza? Agora vamos virar. Vamos colocar tudo. Isso. Agora vamos cobrir com alumínio. Maju, o que tem que colocar aqui dentro? Água? Só água. O que tem que colocar aqui? Água. Então a gente coloca um pouco de água. Agora a gente coloca um pouquinho de vinagre pra não ficar preta a forma. Não é, Maju? Sim. Galera, vamos pré-aquecer o forno a 200 graus. Já dentro do forno a 200 graus. Vai ficar por aqui uma hora. Beleza? Galera, depois de uma hora, a gente tira o pudim do forno. Agora a gente tira o papel alumínio e vamos ver como é que ficou. Tiramos aqui o papel alumínio e olha como que ele ficou. Tá muito giroso. Agora vai direto pra geladeira. Então, acabamos de tirar da geladeira e agora vamos desformar. Vamos lá? Tomara que dê certo. Lembrando que é a primeira vez que a gente faz, tá bom, pessoal? Então a gente não sabe como vai ficar. Espera, Maju, espera. Então, galera, ficou desse jeito. Espere que fique gostoso também, né? Porque tá bonitinho pra ser a primeira vez. Maju, você gostou? Você dá live? Como é que o papai fez? Papai. O papai virou desse jeito? Tá, papai. Você gostou? Tá. Então beleza. Então beleza. Galera, não esqueça de deixar o like. Faz o like, Maju. Ih, o papai derrubou. Deixa o like, Maju. Faz o like. Isso. Aê. Um beijo, galera. Um beijo. Tchau. Tchau.